Música No primeiro dia de conferência do maior encontro de parlamentares da América Latina, deputados do Amazonas destacam assuntos que serão debatidos durante o Parlamento Amazônico. Estiagens severas, queimadas e mineração na região amazônica estão entre as questões. Na 26ª Conferência Nacional da Unali, deputados dos estados que compõem o Parlamento Amazônico já elaboraram a pauta do debate. As crises ambientais enfrentadas por vários estados da região norte, como é o caso do Amazonas, com a maior estiagem dos últimos 43 anos e a situação das queimadas, entre outros assuntos ligados ao meio ambiente, serão discutidos. Os deputados também abordarão questões ligadas à economia sustentável. Dialogando diante de todas as questões que hoje aflige a Amazônia. Mudanças climáticas, a fumaça, as estiagens, ou seja, o problema da questão da mineração na Amazônia, o agronegócio que chega. Então queremos discutir a forma como nós queremos que o povo Amazônico ainda vive, gerando emprego e renda, mas sobretudo com dignidade. A atual presidente do Parlamento Amazônico, deputada pelo Amapá, Edna Alzier, explicou que é fundamental discutir as questões da Amazônia durante a conferência da Unali. A regularização fundiária, a questão da mineração, as mudanças climáticas, principalmente agora o Brasil todo está sofrendo o Amapá com a estiagem muito grande, o efeito é o ninho que a gente sabia que ia impactar todos os estados da Amazônia, mas acima de tudo discutir o desenvolvimento. Nós também vamos trabalhar as áreas de fronteiras, o Amapá nós temos aí, a Guiana Francesa, temos vários problemas também econômicos. Este ano o evento debate sobre as prerrogativas do Parlamento Estadual, que trata sobre as principais questões do cenário legislativo atual. O deputado João Luiz explicou que vai apresentar um compilado do trabalho desenvolvido durante o ano, gerindo a frente parlamentar de cuidados e prevenção à depressão, suicídio e drogas. Vamos apresentar resultados do ano que nós tivemos, vários debates do norte ao sul do país, vamos propor algumas medidas, vamos elaborar um documento para entregar a presidência da Unali, para que então possa reunir essa documentação e apresentar o Congresso Nacional. Durante a conferência da Unali, também será realizada a quarta edição do prêmio Assembleia Cidadã, onde o Amazonas também concorre com projetos de mobilização, inclusão e transformação, mais cidadania e o Educando pelo Amazonas. Estamos entre um dos três, estamos na final, com o programa Educando pelo Amazonas, que é o programa que leva formação e informação através da escola para todos os municípios do Amazonas. A dificuldade que existe lá deu notoriedade para a gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.